Bom dia, Santa Cruz do Sul! Sou Amanda Rafaela Schiro, primeira prenda do CDG Passo dos Tropeiros, da cidade de Rolante, 22ª região tradicionalista. Fundada em 26 de fevereiro de 1982, a Galeria de Patrões Edivaldo Miros Salvador da Rosa, a Darlia Antônio Rabelo de Souza. Com mudanças tradicionais sorteadas, o Anu, Tatu de Castanhola e a Meia Canha. A responsabilidade técnica e coreográfica fica a cargo de Roger Isidoro. Para aplausos dos senhores, o elenco adulto do CDG Passo dos Tropeiros. Sim! Ora, Passo dos Tropeiros! O Valido Paranhaná, dá um caminho a conhecer. Uma estrada que é nossa, que fez meu povo crescer. Cada cara numa nega, cada cantina uma pipa. É um progresso italiano, quando o meu som se dissipa. Cesto se vive no corpo, e é tempo de colheita. Tira e bota da cesta, e o resto quando se aceita. Depois do pisar a uva, fazendo a ferramentação. E está de pisar a colheita. E trabalha com as mãos. Tui de lá, tui de cá, logo eu vina, me ajuda. E o barreiro alto alocado, é tempo de colher uva. Tira e bota do cesta, vem até o rosto. E o barreiro alto alocado, é tempo de colher uva. Vem a conhecer, rolante bem nas costas da serra. Cada nega se desenha na estrada. Volante do vinho, volante da itália nada. Cada nega se desenha na estrada. Volante do vinho, volante da Itália nada Leire O antes cuja visa que ele foi criado Quando é mesmo da esperança, segue o curso do seu nome Vindo, amor, é festa e canto felicita, meu amigo Vem no caminho das tiripas pra verejo no domingo Doide lá, doide cá, Tiritumba, eu vou sozinho Venha comigo pra volante, para provar esse vinho Vem no ver da trinfinha, dela rosa, te espera Venha conhecer volante, vem nas costas da serra Cada negra se desenha na estrada Volante do vinho, volante da Itália nada Cada negra se desenha na estrada Volante do vinho, volante da Itália nada Da Itália nada Da Itália nada Passo dos tropeiros Volante do vinho, volante da Itália nada Volante do vinho, volante do vinho, volante da Itália nada Trazemos ao palco de Santa Cruz Um pouco do nosso lugar, do nosso povo e da nossa gente Cantamos e dançamos essa miscigenação entre o alemão e o italiano Fogo 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 Com coreografias Caminhos das pipas E unindo povos na dança De Jorge Marino O grupo tem a responsabilidade coreográfica De Roger Pisidoro Apresentaremos como danças tradicionais O Anu O Tatu de Castanholas E a dança da Meia Canha E se a Chega da Cidade de Rolante Para o aplauso de todos vocês O CTG Passo dos Tropeços E a dança da Meia Canha E a dança da Meia Canha E a dança da Meia Canha O Anu é Passo Preto Passarinho de Verão Ai, Passarinho de Verão O Anu é Passo Preto Quando canta a Meia Noite Dá uma dor no coração Ai, dá uma dor no coração Ai, dá uma dor no coração A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje tem festa na cidade de Rolante E os amigos vêm de longe, tão distante Chegar aqui pra se divertir com a gente Porque é tão lindo ver o povo se tão contente No caminho das pipas, uma bailante eu vou dançar E quando essa marca terminar, contigo eu vou me casar Minha Rolante, cidade de tantos mil Terra da cuca e do vinho, és orgulho do Brasil Mas quanto atrevimento Comigo pretende-se casar Vamos, não perca tempo Pois o seu pedido eu vou aceitar Eu quero ver essa moçada muito bem Com os versos de aportia que eu vou ouvir também E pode ser italiano ou alemão Para gritar seu gaiteiro, deixa vir a inspiração Sou um gaúcho dançador De Xote e Vaneirão Comigo todas dançam E de ti não vou ouvir o não Que coisa linda A dança da minha canha Tem pião bem atrevido Outros que vão bem na mão Se o meu verso for bonito Sem defeito Talvez arranje uma venda Para o relacionamento Me tirastes pra dançar E já foi atrás de outra Não adianta fugir não Ao teu sogro dará explicação A meia canha é uma dança diferente Tem preta que canta a verso Esperamos o pretende Se acontece o verso Vem pro tu sai A coisa já fica feia E vai se explicar pro bairro Ando campeando uma prenda Que se encante pelo meu jeito Que faça tudo que eu mande E me ache o peão perfeito Mas vai te catar bom baixudo Teu lugar é num galpão Amadrinhado pelos cachorros E abraçado num tição Fizemos ouro da terra que nós cantamos Fica um legado pra história É lembrar os italianos Minha Rolante, cidade de encantos mil Terra da cuca e do vinho És orgulho do Brasil Minha Rolante, cidade de encantos mil Terra da cuca e do vinho És orgulho do Brasil Como passou dos tropeiros Opa! Gaiteiro! Fala, tchau! Agora toca aquela pra nós Lá da nossa gente Simba! Música 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 Rosa, mulher, eu quero o seu coração Rosa, mulher, aceites tão de castão Rosa, mulher, não te deixarei jamais Música Sim, bora passo dos tropeiros Vem a curva, vem o show, vem a uva e vem o vinho Todos tão parecidos não devem andar sozinhos A alegria é a chave do poder dessa união Se eu fosse bom ouro, chamaria a tradição Uns dançam, outros dançam Eu vi o poder da festa Bebem numa caneca E os jovens já escomando Outros no mal da praça E os vão festejando E assim se fez rolante, nada de uma só raça Somos a união das duas, onde o tempo passa E o jovem e o vinho, que tal foi descomenado Nós estamos sozinhos, somos caúchos de fato E dançam, fringueiro, em tanta feita Festa e rolante, não dá pra esquecer E dançam, fringueiro, em tanta feita Festa e rolante, não dá pra esquecer E assim se despede Do grupo de danças, adulto do C2Z Passo dos tropeiros Muito obrigado, Santa Cruz Passo dos tropeiros